Olá, seja bem-vindo ao canal Felicidade, eu sou Flávio Júnior e a partir deste momento vou informar a você, Loteria Federal do Brasil. Concurso 5605, hoje é 13 de outubro de 2021. Não se esqueça, se inscreva no canal, dê o seu joinha, assinale um lembrete para você receber todas as notificações. Aqui no Sorte Play temos todas as tradicionais. Rio Look Nacional Federal Instantânea. As melhores cotações do mercado com a melhor credibilidade. Aqui você faz todas as modalidades. Milhar Centena, Terno de Dezena Grupo e muito mais. Tudo isso no conforto de sua casa. Acesse pelo aplicativo Sorte Play. Muito bem, vamos agora conferir uma boa sorte para você. E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal.